Olimpíacos, Morirense, Infesta, Vitória Pleasant, Sporting Covilhã e Ferença. Eu acho que em uns jogos são todos fora agora que eu reparei, 6 jogos fora. Eu ia dizer que a menos do que vitória em tudo, em todos os 6 jogos, era a derrota. Mas visto que vamos jogar os 6 jogos fora, 6 viagens para fora, não sei, não sei. Complica aqui um bocadinho, mas o objetivo será a vitória em todos os jogos. 6 jogos, 6 vitórias, mas vai ser difícil. Não tinha reparado que eram 6 jogos a jogar fora. Complica um bocadinho. Vamos desde já jogar contra o Olimpíacos para a Liga dos Champions, segunda jornada, tendo em conta que empatámos a primeira contra o Milan. Vamos agora jogar contra o Olimpíacos. Esperemos que dê para ganhar este jogo e começar bem com o pé direito este episódio. Bem, chegamos ao intervalo empatado de 0 a 0. Isto acho que está a começar a ficar um bocadinho esquisito. Com o Máximo e o Nenhum ficámos com 0 a 0 o intervalo. 0 a 0 no final do jogo. Agora, 0 a 0 com o intervalo com o Olimpíacos. Vamos ver o que é que nos fará na segunda parte. Mas, para já, estamos com 6 rematos contra 1. Posso botar ela por ela. 49 a 51, portanto. Aí não há grandes mudanças. Mas, pá, eu acredito que estamos um bocadinho melhor. Já fizemos alguns rematos. Ainda não deu-feira para marcar o golo. Vamos ver se isso muda na segunda parte. Bem! Grande golo do Eliott. Assistência de Demir. E um 0 para nós aos 53. Finalmente aqui há a aparecer o golo. Bem jogado. Brandon Williams no cruzamento. Grande cruzamento. E Garza só teve que encostar 2-0 para o Benfica. 68 minutos. Bem... Acho que até foi alto ao golo. Alto ao golo do central da equipa deles. 3-0 com um remato ali do Garza. Mas acaba por ser... Acaba por ser alto ao golo. 3-0 ao 0-27. Bem, termina-se um jogo 3-0 para nós. Eliott Garza em alto ao golo. Ainda marcámos ali mais um. Mas foi considerado fora de jogo. Ganhamos 3-0. Grande vitória. 3 pontinhos. 3-0. E 3 armados aqui contra 5 do Olympiac. Eu acho que foi um bom jogo. E acabamos por ganhar aqui o primeiro jogo do episódio. E o segundo jogo da fase de grupos de League of Champions. Bem, vamos lá. Vamos jogar aqui em frente ao Murirense. 13º qualificado da liga. Nós estamos em primeiro. Vamos ver se conseguimos aqui mais uma vitória. Vamos continuar aqui a jogar com o Panchenko. Que ele também precisa de fazer uns joguinhos. Enquanto o André Gomes já fez 14 jogos. Se não tenho erro. O Panchenko ainda só fez 12 ou 3. Vamos jogar com eles. A seguir vamos ter os jogos da seleção. Portanto, vou fazer esses jogos off-camera. E depois irei passar-vos a informação de como correram os jogos. Para já. Vamos jogar aqui contra o Murirense. Para ver como é que nos saímos para mais um jogo da liga. Bem jogado. O grande jogado da nossa equipa. Garza na assistência e Mandeli a fazer então o golo. Que nos dá vantagem 27 minutos. 1-0 para nós. Guardarretos defendeu para o meio da área. E acabamos por fazer o golo de Gavi. Com um 2-0. Aqui aos 39 minutos. Assistência de Brandon Williams. E vamos com o intervalo a ganhar por 2 bolas a 0. Entretanto, o Murirense ainda só fez um remate. E nós estamos excelentes no jogo. Espero que continue assim na segunda parte. Vamos ver se assim acontece. Bem. Demir com a assistência de Elliot. Aos 54 minutos. Conseguimos aqui fazer o 3-0. Que grande. Grande jogo. Mais um que estamos aqui a fazer. Já vai para a goleada. Bem. Elliot no cruzamento. O cruzamento de passe foi ali dentro da área. Garza no remate. E conseguimos então fazer o 4-0. 61 minutos. E o 4-0 é validado. Cá está. Entretanto, foi para a goleada. O Gonçalo Franco com 2 amarelos. Em 4 minutos. Acabou por ser expulso. E o Benfica agora está a jogar contra 10 jogadores. Terminei então o jogo 3, aliás 4-0. E eles acabaram por ter mais um expulso. Mas desta vez foi um vermelho direto. Foi um vermelho direto. Uma entrada carrinho sobre o nosso ansieta. Que acabam por levar o vermelho direto. Garza. 8.4. Jogão. 14 armados contra 3. Ganhamos 4-0. Com mais de 60% de posse bolas. Fizemos um jogão. Mais um. E mais uma goleada. Entretanto, agora vamos ter jogos das seleções. Portanto, quando tiver feito os jogos das seleções. Das seleções. Da seleção. Eu volto. Vamos ter aqui uma mini paragem, digamos assim. E eu vou continuar. Eu vou continuar. Agora vocês vão ter uma paragem de alguns segundos. E depois voltamos para o jogo contra o Infesta. Bem, entretanto. Já fiz aqui dois jogos com a seleção. Contra a Bela-Rússia. Contra a Turquia. Empatámos um igual. E ganhamos um zero. Aqui entre os jogos do Benfica. Neste aqui o Félix. Aliás, nós começámos a perder um zero com a Bela-Rússia. Aos 12 minutos. E depois o Félix empatou as 74. Contra a Turquia. Que era o jogo mais importante daqui da fase de grupos neste momento. Ganhámos um zero. Com o golo de Gonçalo Ramos aos 8. 24. Portanto, golos muito tarde no jogo. Mas conseguimos o objetivo que era passar à frente da Turquia. E neste momento estamos em primeiro. Com 4 vitórias e 2 empatos. 13 marcados. 1 sofrido. 14 pontos. Ou seja, temos mais um ponto do que o segundo lugar. Portanto, se conseguimos manter este ritmo. E ganhar aqui a luta de Lituânia e a Grécia. Acabamos por passar o grupo em primeiro. E qualificamos-nos para o Mundial. Que vamos ter no final desta temporada. Entretanto, vamos passar aqui para o jogo contra o Infesta. Vamos jogar contra o Infesta. Vamos lá. Vamos jogar aqui em frente o Infesta para a Taça de Portugal. Terceira eliminatória. O nosso primeiro jogo aqui da Taça de Portugal. Vamos ver se este ano conseguimos chegar à final. E ganharmos tudo. O ano passado não conseguimos aqui. Perdemos nos bens finais. Perdão. Perdemos nos bens finais contra o Porto. Perdemos um 0 e depois empatámos 0 a 0. Acho que foi assim. E acabamos por ser eliminados. Portanto, foi o único troféu que nós não ganhámos o ano passado. Que estivemos inseridos. E este ano vamos tentar aqui ganhar a Taça de Portugal. O ano passado não ganhámos. Vamos tentar ganhar este ano. Em Garza de Cabeça. Grande cruzamento e boa jogada aqui pelo lado direito do nosso ataque. Com o Bijadija a passar a bola para o Rafael Luiz. E o Rafael Luiz com o pé esquerdo. Cruza. Ui, meu Deus. Bem jogado. Cruza ali a bola e ao segundo posto o Garza consegue finalizar de cabeça. Um jogador que não é muito alto e conseguiu finalizar. Fossen. Aqui marcaram os 5 minutos o 2-0. Com o canto de Rubén de Rabeça. Não tenho erro. E o 2-0 aqui com 5 minutos de jogo já estamos a dar o 2-0. Isto vai ser jogo para marcarmos muitos. Certamente. Olha, aqui mais um. Nusa. 3-0. Hoje a 5 minutos. Meu Deus. Aliás, 6 minutos. Que início. Este Infesta veio... Acho que veio para... Aliás, fomos ao estádio do Infesta. Para fazer sufragar esta equipa. Meu Deus. Coitados. Ai, meu Deus. Olha o Garde. O que é que está a acontecer? 7 minutos. 4-0. Ai, coitados. Que azar. Chegaste calhar na connosco. Ai, meu Deus. Olha, mais um. 5-0 aos 14 minutos. Ui, penalti. Penalti contra o Infesta. Podemos fazer aqui o 6-0. Ui, grande defesa. Grande defesa do Guadalredes. E o 6-0 não aparecer. Porque o Atletes faz aqui uma boa defesa. Sinceramente foi uma boa defesa. Bem, chegamos aqui a um intervalo. E eu estava aqui a reparar. E o Infesta está a jogar no Estádio do Dragão. Olha para isto. Está a jogar no Estádio do Dragão. Bem, 5-0 ao intervalo. 26 remates contra 0. 67% de posse de bolo. E já falhámos o penalti. Podia estar 6-0. Bem jogado. De cabeça novamente o Garde. com a assistência do Bijadich. E o 6-0 a aparecer. Aqui é o início da segunda parte. Que grande gol do Félix. Que grande gol. Um remato muito em jeito. E o Garza a fazer a assistência. E o Félix a marcar aqui ao final do jogo. 7-0. 38 remates. Eles fizeram um remate. Fizemos 38 remates. Garza. 1, 2, 3. E uma assistência. 3 gols e uma assistência. 2 gols do Nusa. Uma assistência do Ribeiro. O Bastoni. O Félix. O Bastoni acabou por jogar aqui. O Garza claramente 10-0. O Bastoni também com uma nota de 9-3. Mas já era de esperar um jogo assim. Com uma equipa comum em festa. Já era de esperar um bocadinho. Mas pronto. É assim. Talvez a maior vitória da temporada vai ser esta. 7-0. Com a atrica ali do Garza. Com a atrica e mais uma assistência. E é isto. E é isto. Foi um jogo tranquilíssimo. Já era de esperar que iria ser assim. E pronto. Quando estiver aqui no próximo jogo eu volto. Vamos jogar contra o Vitória Pleasant. Bem. Vamos lá. Vamos jogar aqui para a Liga dos Campeões. Onde é que nós estamos? Estamos aqui no grupo E. Aqui está. Dois jogos. Uma vitória ao empate. Três marcados. Zero sofridos. Estamos bem. Quatro pontinhos. E vamos aqui jogar o segundo jogo. Segundo jogo. O terceiro jogo da fase de grupos. Desta vez contra o Vitória Pleasant. Temos agora o Dey Miral jogar à esquerda. Félix. Elliot. O Rafael Luís. E o Gavi. Bastoni. Gravardiol. Buziolique. Williams. O nosso quarteto fantástico defensivo. E vamos lá. Vamos lá. Terceira jornada da fase dos grupos de Liga dos Campeões. Vamos ver como é que isto vai correr. Espero que bem. Aqui para como o Vitória Pleasant. Acho que tem tudo para correr bem. Ora. Félix no cruzamento de canto. 18 minutos. E de cabeça. A marcar aqui. Quem foi? Rafael Luís. Estava na dúvida. Estava na dúvida se tinha decidido ele ou não. Meu Deus. Que bem jogado. Grande bola. Mandela Mandeli a fazer a assistência com um passo em profundidade por cima da defesa espetacular. E Elliot a ir para cima da defesa completamente. Faz-lhe a finta e bujar da lá para dentro. A fazer então o 2-0 para nós. Lindo. Grande bola do Demir. E a fazermos aqui o 3-0 com Mandeli a fazer o terceiro da partida. E vamos para o intervalo. Claramente a ganhar por 3-0. 60% de posse de bola. Rafael Luís. Elliot. E Mandeli. Com Mandeli também a fazer uma assistência. Félix. E Demir com assistências. 3-0 intervalo. Estamos a jogar muito, muito bem. E com este futebol vamos chegar longe. Vamos chegar longe. Tenho certeza absoluta. Vamos lá a segunda parte. Meu Deus. O Elliot quando acelera para cima das defesas. Esqueçam tudo o que sabem. 4-0 aos 50 minutos. 4-1 aos 91 minutos. Conseguem aqui a reduzir para 4-1. E soframos aqui um golinho na casa deles. Mas que grande jogo. Grande jogo aqui do corredor direito. O Elliot com 8-0. E Elliot com 8-3. 2 golos. E foi um grande jogo. Foi um grande jogo. Ganhamos aqui 4-1. E uns 3 pontos. Preciosíssimos. Na luta pelo grupo. Eu acredito que o Milan empatou. Acho que sim. O Milan empatou. Onde é que está? Está aqui. Um igual. E empatar aos 92. Meu Deus. O Malen marca os 88. E o Rafael de Ião aos 82. Faz o golo do empate. Se não tinham perdido. Meu Deus. Bem. Acho que estamos a um. A um ponto. A um ponto. A um jogo da. A um jogo da. Da qualificação. Eu entretanto. Estou aqui a tentar. Um valor pelo. Um valor pelo Martim Russo. Estou aqui a pensar numa coisa. Numa situação. Que provavelmente em janeiro. Vamos mudar aqui. No grupo. Porque o Martim Russo. Está a ser uma desilusão para mim. Sou muito sincero. Vocês verem ver bem aqui. A classificação do Russo. É o pior. O homem tem estas estatísticas todas. Estes atributos todos. Tem 18 anos. É português. E tem o potencial do Caraças. Mas eu não o vejo a jogar a bola. Não consigo vê-lo a jogar a bola. O homem não joga a bola. Quantas vezes vocês já me viram dizer. Que grande passe do Martim. Que grande passe do Martim. Que grande gol do Martim. Que grande assistência. Uma ou nenhuma vez. Poucas. Muito poucas vezes. Tem sido um bocado de desilusão. Tenho estado a apostar nele. Muitas vezes. Mas acaba por ser um bocado cansativo. Não estou a conseguir. Usufruir aqui do Martim Russo. E pronto. Ele não é titular. Nem pouco mais ou menos. Portanto. Estou aqui a pensar numa situação. Bem. Vamos passar à frente. E vamos jogar contra o Sporting da Covilhã. Para a Liga. Bem. Estamos de volta. Vamos então a jogar contra o Sporting da Covilhã. Para a Liga. O Sporting entretanto ganha o 2-1. O Riva ganha o 2-1. Estamos com 5 pontos de vantagem. E com menos um jogo. Podemos ficar aqui com 8 pontos de vantagem. Se ganharmos. Portanto. Estamos muito bem. Em todas as frentes. Principalmente aqui na Liga. Algumas alterações no 11. Temos 4 alterações. 2 centrais. 1 médio. E 1 extremo. Bem. Acho que começamos muito bem o jogo. Com um penalti e assinalado a dar 50 segundos. Meu Deus. Começamos muito bem. Ainda me estava aqui a sentar bem na cadeira. E acabamos por já ter aqui um penalti para nós. Ui. Defendeu. E já está. Defendeu e marcou. Na recarga. Elliot consegue aqui fazer o golo. Mas falhou o penalti. Falhou o penalti. Mas tem cuidado. Ui. Que ganho do golo. Bem jogado pela nossa parte. 10 minutos. Com Demir na assistência. Ipinha. A fazer então o golo que nos dá a vantagem de dois golos. Aqui a tentar perceber se é a penalti ou não. Já está. Penalti assinalado. O homem caiu mesmo em cima. Aliás. Fez a falta em cima do... Bem. Vamos ver se o Elliot agora desta vez marca. Já está. Marca logo. 2-0. 2 lances que partiram de penaltis. Mas lá está. Fazem a falta dentro da área. O que é que querem, não é? Tem que ser penalti, não é? Pode-se. Meu Deus do céu. 19 minutos. Grande bola do Williams. E Mandeli. Marca de cabeça. 4-0. Minha Nossa Senhora. 4-0. 4-0. 4-0. Meu Deus, malta. O futebol que nós estamos a jogar. Isto é assustador. É assustador. É assustador que nós estamos a jogar. Bem, vamos para o intervalo a ganhar 5-0. As nossas primeiras partes estão a ser assustadoras. Assustadoras. 8 arremates 5-0. Meu Deus do céu. Bem. Eu não sei o que dizer. 6-0. Bem, termina então o jogo. 6-0. Este episódio vai ser longo por causa de tanto golo. Por causa de tanto golo. 9.2. Elliot faz aqui um at-trick. Já tivemos um at-trick à bocada. Agora tivemos mais um at-trick. Meu Deus. O futebol que estes homens estão a jogar. É assustador. É assustador. Vamos com 8 pontos de vantagem neste momento. Ah, ganda peixoto. Bem, quando estiver no último jogo eu volto contra o Feirense, Taça da Liga. Vamos iniciar a Taça da Liga. Para lá. Bem, vamos lá. Vamos jogar aqui para a Taça da Liga. Só convocar aqui, já agora. Mais dois. Aliás. Vou convocar... Assim. Não. 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 Vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Vou fazer assim. Estamos a jogar com o Pedro Oliveira. Que é um... É um miúdo dos juniores, basicamente. 16 anos, é verdade. Está ali a aumentar. Mas pronto. Precisávamos, lá está. Precisávamos daquela cena dos dois portugueses com menos de 21 anos. E... Estamos a usar o Martim Russo. E neste caso estamos a usar este Pedro Oliveira. Dos juniores. 16 anos. Vai fazer aqui a estreia pelo Benfica. Na Taça de Portugal. Na Taça de Portugal. Na Taça da Liga. Tem que ser, não é? Tem que ser. São regras. As regras ditam isto. É isto que tem que ser. Uba! Bem jogado. Entretanto, já cá está. A Fernanda já entrou em campo. E já fez um golo. A 31 minutos. É um bocado. Eu há um bocado. Agora estava a me lembrar. Há um bocado disse que era a estreia na Taça de Liga. Acho que disse. Mas não é. Isto é já o último jogo. É o segundo. Isto só tem dois jogos. Isto é o segundo jogo. Não faz grupos. Tínhamos ganho o primeiro e agora estamos a ganhar o segundo. Que bem jogado. Que grande jogada da nossa equipa. 35 minutos e o segundo golo a aparecer. Bija diz-te na assistência. E Fernandes a fazer o segundo. Bem. Chegamos aqui ao intervalo a ganhar por duas bolas a zero. O Fernandes ainda só fez um remate. Mas com 65% para os bolos. Mas foi a jogar muito, muito bem. Vamos numa fase excelente. A equipa está a jogar bem em todos os jogos. Praticamente. Vamos marcar gols em todos os jogos. Que é mais importante ainda. Aliás. Para mim o mais importante é jogar bem. E mostrar boas jogadas. Óbvio que marcar golos é... É um objetivo claro. Olha cá está. A falar nos golos. 3-0. Nusa na assistência. E Bija Adich a fazer o golo. E vamos passar às meias finais da taça da liga. O que é um objetivo da equipa. É chegar o máximo longe possível em tudo. Mas é como eu estava a dizer. É tipo... O importante é jogar muito também. Mas se conseguimos marcar golos com isso. Ainda melhor, não é? Bem. Terminamos então o jogo. 3-0 para nós. Eles fizeram 3 remates. Nós fizemos 19. Bija Adich 8.6 de nota. Fernandes marca 2 golos. E faz 8.4. Grande jogo. Mais um. Homem veio do banco para o mercado dos golinhos. Os golos da vitória. Basicamente, não é? Em 1016 anos, pá, jogou ali que é 30 minutos. Nem sei se foi tanto. Mas foi mais por causa da... Cá está. Pedro Alveira faz a estreia profissional. Foi mais por causa da regra da taça da liga, não é? Olha o Sporting perdeu um zero. Não é que está o Sporting 6º lugar. Se é que estivesse em pior. Entretanto, temos 10 pontos de vantagem no Porto. Que eu acredito que o Porto seja a equipa que nós vamos lutar até o fim. O Reu Ave também anda aqui com o Famalicão. Mas, entretanto, eu acho que o Porto vai se sobressair aqui na liga. Entretanto, passamos às meias finais da taça da liga. Eliminando assim o Feira em 5 na fiel. Entretanto, o Braga ainda não está qualificado. Porque se o Porto ganhar e se passar ali em golos, passa à frente. O Sporting também não está. Vai decidir o jogo com o Famalicão. E aqui também não está. O Reu Ave já está eliminado. Portanto, ao Belenete são as chaves. Mas, acho que este ano a taça da liga vai ser mais tranquila, penso eu. Bem, grande jogão aqui do Ijedic. O jogador do... O melhor jogador em campo. Já estás aí a precisar de terminar o episódio, não é? Meu Deus, não posso olhar para as nossas finanças. Vamos ver se temos ainda a gastar dinheiro. Mas, mesmo assim, temos ainda 100 milhões para gastar. Enfim. Ainda temos 100 milhões para gastar, malta. 100 milhões. Bem, o que é que eu ia dizer? Não ia dizer nada. Ia dizer que... Estamos com o calendário tudo verdinho. Lindo, mano. Lindo. Bem, mês de Outubro. Tudo verde. 304070416030. O editor deste vídeo. Por acaso vou ser eu. Vai editar este vídeo para canaças. Tens aqui golos para canaças. Só que aqui estão 7, 7, 14... 14, 20, 24, 27. 27 golos em 6 jogos. Meu Deus. Bem, próximo episódio. Vamos ter, em princípio, menos um jogo. Vamos ter 5 jogos. Marítimo, Vitória Pleasant, Santa Clara, Portimonense. Foi o jogo... A equipa que calhou na Taça de Portugal. E depois o Olimpíacos. Em princípio, vamos aqui decidir duas competições. Vamos decidir ali, ali, aqui nos Jambiões. Acho que só precisamos de mais uma vitória. E vamos decidir também ali a Taça de Portugal. E é isto. É isto. É isto. Melhor marcador atualmente. Temos aqui 2. Temos 3 já por cima de 10. Elliott com 10. Fernandes e Garza com 11. A nível de assistências, temos 3 jogadores com 6 assistências. Rubénio Ribeiro, Mastoni e Brandon Williams. Muito bom. E em termos de jogos, tenho andado aqui a tentar manipular aqui um bocadinho a situação e meter aí alguns dos jogadores que não têm jogado tanto a jogarem, basicamente. Portanto, é o que eu estou até a fazer. É isto, maldão. As competições estão assim. Podem dar uma checada. Passamos para a minha final da Taça de Portugal. Estamos na 4ª eliminatória da Taça de Portugal. Ganhamos as 4ª taças e estamos a uma vitória de ganhar, de passar à fase seguinte da Liga de Campeões. E temos com 10 jogos e 10 vitórias na Liga. Portanto, eu acho que está tudo a correr impecávelmente bem. Em princípio... Os próximos 2 meses... Deixa-me cá ver. Outubro. Outubro acho que é um mês complicado. Outubro e Novembro. Outubro e Novembro. Outubro e Novembro aqui também. Outubro é o mês da 1ª derrota, não é? É o mês da 1ª derrota. Por acaso, aqui nem foi. Nesta 3ª temporada. Mas nas outras tem sido sempre. Outubro, derrotas. Aqui também foi uma. Em Setembro. Mas Outubro e Novembro são meses complicados, não é? 1ª temporada não foi. Nem a 1ª nem a 3ª, mas no rastro foi. Sempre com alguma derrota, não é? Vamos ver. Se será também este ano ou não. Ou este ano fazemos invictos? Será? Já estás a elevar muita fasquia. Bem, é isso. Grande abraço, fica bem. E vejo-vos amanhã para a FIFA e depois da manhã para a FM. Grande abraço, bom dia.